Aleluia 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 Jesus Cristo Previvei Aleluia 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 Amém Ao soar A última trombeta Este céu Irá se abrir É como um raio no oriente Que se mostra no ocidente Jesus Cristo Vai surgir Aleluia Aleluia Jesus Cristo Previvei Aleluia 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 Amém Aleluia Aleluia E quando isto Vier acontecer Meu Corpo Santo Ele chamará Será o fim No sofrimento, pois no arrebatamento, a sua igreja subirá. Aleluia! 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 Jesus Cristo pré-vivei. Aleluia! 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 Amém! Amigo, veja os sinais já se cumprindo. Você ainda pode se salvar. Aceite a Cristo enquanto é tempo, porque a qualquer momento. A porta aberta logo fechará. Aleluia! 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 Jesus Cristo pré-vivei. Aleluia! 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 Amém! Aleluia! 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 Jesus Cristo pré-vivei. Aleluia! 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 Amém! Obrigado.